Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Deixe o seu like neste vídeo, comente, deixe o seu amém e compartilhe. Isso faz com que o Evangelho chegue para mais pessoas, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E também se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Ative o sininho e todos os dias às 6 horas da manhã você vai poder acompanhar o Evangelho do dia comentado e iniciar o seu dia em oração. Deus abençoe. Evangelho de hoje desta quarta-feira, dia 10 de junho. Evangelho segundo São Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, porque eu lhes garanto. Enquanto não passar o céu e a terra, não se perderá nem mesmo um só i ou vírgula da lei sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja, um só desses mínimos mandamentos e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos então neste Santo Evangelho de hoje, Jesus falando aos seus discípulos, Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não. Ele não veio abolir, mas dar pleno cumprimento. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Ele dá o pleno cumprimento da lei. Ele não veio abolir, mas cumprir a lei. Colocá-la em prática e interpretá-la da maneira correta. Da melhor maneira para dar o pleno cumprimento à lei. Não veio mudar, não veio abolir, mas sim dar o pleno cumprimento. Jesus é nosso amigo, nosso Pai, nosso irmão. Ele quer o bem de você, quer o seu bem, quer o bem de todos nós, de todas as pessoas. A prática do amor fraterno, o reconhecimento de Deus como Senhor absoluto e Pai, fiel cumpridor da vontade de Deus. Jesus dizia, né? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus vem até nós para que possamos compreender corretamente a Escritura que passa pelo próprio critério dele. Ele é o intérprete fiel dos mandamentos. Ele que vem dar o pleno cumprimento, a interpretação verdadeira para o nosso bem, para a nossa salvação. As leis do Antigo Testamento haviam sido deformadas pelo legalismo farisaico. A justiça farisaica, condenada aqui pelo Senhor no Evangelho, era uma verdadeira farsa, chegando a ser verdadeira idolatria da letra, prescindindo do Espírito que devia animar essa letra. Ou seja, o Senhor nos abre para outra justiça mais profunda, real. Nós não podemos nos contentar com somente a observância da letra, porque como nos diz São Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra sem amor é a letra morta. Amor que não se expressa e não se manifesta, não se coloca em prática, logo se apaga. Amor que não obedece ao preceituado pelo Senhor diretamente ou por meio de seus representantes legítimos, não é na realidade senão um amor fingido. O que Jesus aperfeiçoou na lei antiga? Ele aperfeiçoou alguns preceitos morais, outras leis cerimoniais e rituais, ficaram superadas pelo novo sacrifício da cruz. Ele ficou convertido na única e verdadeira vítima por nossa redenção. Que possamos, então, ouvir Jesus no seu Evangelho, que através das suas palavras, não só através das suas palavras, mas também através das suas atitudes, vai nos ensinando como devemos seguir, como devemos viver, como devemos praticar a lei de Deus que é para a nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. E você gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, deixe o seu comentário, escreva lá o seu amém. Fique à vontade para deixar o seu comentário e também compartilhar este vídeo. Isso faz com que o Evangelho, a palavra de Deus, chegue para mais pessoas. E aproveite e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque todos os dias às seis horas da manhã você vai receber o Evangelho comentado, aí no seu celular, no seu computador, tá bem? Então se inscreva em nosso canal e comece o dia. Já às seis horas da manhã não há nada melhor do que começar o dia em oração, ouvindo a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Como eu disse, Jesus fala para cada um de nós no seu Evangelho, nos instrui, nos indica o caminho. Então se inscreva em nosso canal, acompanhe a palavra de Deus e que Deus abençoe muito a sua vida. e que Deus abençoe muito a sua vida.